Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amado irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui continuando a nossa caminhada bíblica com a carta de Tiago. É o primeiro vídeo da nossa caminhada deste ano de 2022, por isso deixo já um feliz ano novo. Espero que você esteja junto comigo, porque temos muitos livros bíblicos. Só passamos de Gálatas e Tiago até agora. Neste vídeo, vamos juntos meditar o versículo 1 e 2 do capítulo 4 da carta a Tiago que diz assim. Essa última frase nós vamos partilhar amanhã no nosso próximo vídeo. Nós vamos focar no versículo 1 e no 2, primeira e segunda parte. Veja que o autor sagrado, quando ele escreve isso aqui, ele vai questionar, né? As maldades, os problemas, vêm de onde? E é interessante porque ele dá a resposta. Vem dos prazeres, dos apegos momentâneos que muitas vezes nós seguimos. E aqui, amado irmão, nós estamos tanto refletindo sobre as guerras, pensando na comunidade de Tiago, nas guerras eclesiais, nas brigas das paróquias, comunidades, grupos, como também na nossa guerra interior. Tudo surge de uma desordem, de um apego demasiado às coisas. Às vezes é interessante quando ele vai falar sobre as cobiças. A gente deseja tanto, a gente começa a matar as pessoas. A gente, na verdade, acaba querendo tudo, mas não vive direito nem sequer a própria vida. A gente quer tudo, mas nem vive direito o que temos. Vamos parar pra refletir um pouco sobre isso. Quantas vezes a gente almeja tanto coisas que não temos, que a gente esquece do que temos, e não valorizamos, e não somos grátis. Nós olhamos tantos problemas, que a gente esquece de estar feliz. Por exemplo, no Réveillon. Quantas pessoas passaram o tempo todo ali, rodando o dedo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, e pensaram, ah, tantas pessoas foram pra praia, tantas pessoas tiveram isso e aquilo, e eu não tive. Você parou pra observar o que você tem? Uma família, uma casa, olhar também as coisas boas que temos. Almejamos tanto, e esquecemos do bom que Deus já nos deu. Por isso, amado irmão, amado irmã, eu convido você a hoje, sermos gratos ao Senhor pelo que já temos. Não pensar só no que ainda não temos, mas focar nos bens que Ele já nos deu. Fechemos os nossos olhos e louvemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos presentes que o Senhor já deu em minha vida. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu olhar de amor. Pela Tua presença que irradia a nossa alma. Muito obrigado, Jesus. Não sou digno, não mereço tanto, mas eu vos rendo graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Amém. Que Deus te abençoe, e até amanhã, no nosso próximo vídeo. Até lá.